Foi ontem, por volta das 20h15min, na BR-280, entre Clevelândia e Palmas, nas proximidades do Rincão Torcido. A colisão envolveu um gol com placas de Clevelândia e um caminhão que seguia de Verê em direção ao porto de Paranaguá, carregado com grãos. O gol, ocupado apenas pelo condutor, que foi socorrido pelo SAMU de Clevelândia, foi encaminhado a casa hospitalar. Já o motorista do caminhão não sofreu nenhum ferimento. Eu fiz, que foi tirar para não bater de frente e, mesmo assim, ele ainda bateu no rodado dianteiro, no tanque ali, acabou estourando o tanque de diesel. Por sorte, o acidente não foi mais grave.